Olá amados, sejam todos bem-vindos ao canal de NoCéu, muito boa tarde, são exatamente 15 horas, hoje é domingo, dia 19 de janeiro de 2020. Irei mostrar aos senhores uma sequência de fotos de objetos bem interessantes que foram registrados na ação da LASCO-C2 e na LASCO-C3. Nos dias atuais, observem o subjeto, parece uma cruz, vejam, entre o dia 14 e o dia 18, vejam só, essa cruz aqui, a cruz apareceu no dia 14 de janeiro de 2018, para quem chegou recentemente no canal, eu vou explicar de que se trata esse vídeo, o que são os observatórios da NASA, as sondas, A NASA possui várias sondas e vários métodos para observar, várias câmeras, essa, por exemplo, é a LASCO-C2 e elas tem como finalidade monitorar o sol e o sistema solar, possui uma aparência de um CD, de um DVD, uma forma circular, que é a forma de uma, a forma da lente, né, da câmera. E no meio, possui um filtro, tá, circular, e o sol fica ali escondido, né, o sol fica atrás desse filtro. Precisa da necessidade do uso desse filtro, por quê? Para ficar mais fácil para detectar os objetos, porque senão o esplendor seria muito grande, o reflexo, a luz, o espectro de luz ia ser muito grande, ia dificultar na hora de monitorar o trânsito dos planetas, o trânsito dos cometas, então por isso que tem que ter esse filtro. Curiosamente, curiosamente, objetos estranhos como esse aqui, surgem na captação. Objetos estranhos, que não podem ser classificados como cometas, não podem ser classificados como planetas, nada, nada, nada disso. Não pode ser classificado como nada disso, tá. E várias perguntas, né, como um objeto pode, vamos dizer assim, se não é cometa, se não é um planeta, se não é um meteoro, o que pode ser? Uma tecnologia? Sim, mas da Terra? Essa é a pergunta, né, então, fazemos várias perguntas, e dentre elas, objetos imensos, com formas bizarras, vejam isso aqui, parece até um tubarão, parece um tubarão, visto de frente. Então, essas formas bizarras, sabemos que isso daí não pode ser de jeito e maneira um corpo celeste, sabemos disso. E automaticamente, o que chama atenção também, além da forma, o tamanho, realmente são bem grandes, até maiores do que cometas, até maiores do que planetas, por incrível que pareça. Esses objetos não são pequenos. Agora, na estéreo, oride, cor 1, tem a estéreo também, oride, cor 2, no caso, as sondas cor, vejam isso, parece uma, uma centopeia, uma forma, possui uma forma arqueada, uma forma flexionada, parece uma coluna vertebral, esse objeto surge muito aqui. Esse objeto se apareceu muito na sonda sec, até que retiraram do ar, né? De tanto eu ficar mostrando pra vocês, tanto todo dia eu estar mostrando atualizações da sonda, da sonda sec, retiraram... A sonda sec, ela continua, só que o acesso ao público foi cortado. E eu acredito que foi por causa do nosso canal, porque todo dia eu estava atualizando. Então vamos para esse aqui. Observem isso. E agora é esse daqui. Parece uma cruz, uma cruz em pé. Observem. Possui um outro objeto do lado. Então, querido, isso aqui, de jeito de maneira, pode ser... De forma nenhuma, pode ser um... Meteor, um cometa, um planeta, de forma nenhuma. E possui... Eu vou ampliar com a... Com a lupa, porque fica mais... Fica bem maior. E a presença desses objetos está cada dia mais frequente. Vejam só. E o que chama atenção é isso aqui, ó. Ao topo, né? Possui... Como se fosse um brilho maior, né? Ao topo da cruz. E na parte de baixo, também possui um brilho anormal. Seria o meio de propulsão? Essa é a pergunta. Poderia ser o meio de propulsão. Podemos ver que na parte de baixo está um brilho maior. O nosso canal, para quem não sabe, ele é astronomia. Se baseia nos princípios da astrofísica, também. É um canal ufológico, né? A base do nosso canal é ufológico. Um objeto bem estranho esse daqui, também. Eu gosto de ampliar bastante, porque... A maioria das pessoas acompanha com um celular. Realmente objeto bem... Tem uma forma perfeita, né? Uma simetria praticamente perfeita. Como a da cruz, né? Uma simetria perfeita. É isso que chama atenção. Perfeito. Isso aqui chega a ser insano. Insano. Está na cruz. Na cruz no espaço. E essa cruz, ela surgiu... Ela surgiu... Vamos ver qual dia que foi. Foi no dia 14. Foi no dia 14 do 1. Está bem aqui, ó. Dia 14 do 1. Se ela estiver... Agora vamos analisar uma coisa. Se essa cruz... Ela estiver na mesma distância do Sol... Alinhada com o Sol... A bicha é muito grande. É um objeto muito grande. Se esse objeto estiver mais próximo... Da tela da sonda... Da câmera da sonda... Do observatório sorro... Já não é tão grande assim. Agora se você estiver alinhado... Com a mesma distância... Do Sol... É muito grande. É do tamanho de um planeta. Igual o vídeo que eu mostrei... De um objeto em forma de um bumerangue... Capitado em Vênus... Aquilo objeto é muito grande. Se é uma forma de um bumerangue... Ou a forma de um triângulo... É um objeto muito grande. Cobria todo o planeta. Dando continuidade nas demais fotos... Esse objeto aqui também é bem estranho. Vejam isso. Possui um outro objeto mais acima... Em forma de um V... De um bumerangue... Parece que lá em cima... É normal ter formato de bumerangue. Eu acho que é normal. Está dando para ver... Justamente o objeto acima... Possui uma forma de um V... Alinhado com o objeto embaixo. Esse feixe de luz também está bem estranho. Mais abaixo temos objetos... Um objeto estranho... Parece um arpão... No dia 14... Do 1 de 2020... Dia 14 de janeiro... Essa aqui é a Lasko... C3... É a C3 em azul. Veja o esquema. Cada pontinho desse aqui... Podemos ver que são as estrelas. O Sol está bem no centro... Tapado por esse filtro. E daí mostra-se os cometas... Os planetas... Cometa Aison... Em que... Foram visíveis... Aqui... Então... Esse objeto que parece um tubarão... Ele estava bem aqui em cima. Bem acima. Também no GA14. É um outro ponto luminoso aqui... Também estranho. Está estranho ser um planeta. Esse objeto está bem estranho. Está passando por baixo... Do sistema solar. Por baixo do nosso Sol. Está bem estranho ser um planeta. A cruz... Dia 14 de janeiro... Um outro objeto... Aqui também... Olha... Um outro objeto estranho. Brulhando bastante. Dia 15. Muito estranho para... Para serem planetas... Ou cometas. Bem estranho. Sem contar o que está acontecendo na sonda... ISS. Na estação espacial ISS. Sendo capturado por lá. Muitos objetos... Passando ali em frente à sonda. A sonda não... Perdão. Outra gravação ali... Da estação espacial. Pessoas estão dizendo... Que podem ser as luzes da cidade aqui na Terra. Até pode ser. Pode ser. Estão investigando isso. Mas... Nosso canal tem compromisso com a verdade. Mas vamos continuar de olhos. Os eventos climáticos continuam. Aberrações climáticas. A situação está bem crítica no nosso planeta. Sabemos disso. O Espírito Santo foi devastado por uma tromba d'água. Cidade de Iconha. Essa situação ficou bem crítica por lá. Eu vou fazer mais vídeos a respeito. Eu vou colocar no canal. Aqui no canal de no céu. Já coloquei no UFO. E vou colocar aqui no canal de no céu também. Porque a informação não chega a todos. Infelizmente. O Youtube está muito fraco em janeiro. O Youtube não está notificando as pessoas. E por isso que eu criei dois canais. Para as informações chegarem ao maior número de pessoas. Então muitos vídeos que eu faço. No Conexão UFO. Eu repito aqui no olhos no céu. E vice-versa. Por quê? Para poder disseminar informações. Um exemplo. Eu fiz um vídeo ontem no Conexão UFO. Deu até hoje. De ontem para hoje. Deu 5 mil views. Não é? Ou seja. No Conexão UFO tem 34 mil pessoas. Então. Ou seja. Nem terça as pessoas viram vídeos. O que eu faço? Eu pego e jogo aqui no olhos no céu. Também. Tá. 15 mil buracos foram encontrados. No Oceano Pacífico. Perto da Califórnia. Uma onda devastou. Perdão. Uma onda. Se formou do nada. E atingiu aí. Pai e filhos. Pai e filho na. Uma das praias da Califórnia. Entendeu? Então esses vídeos é bom repetir aqui também. Fogo no mar. Isso mesmo. Gravaram fogo saindo do mar. Então por isso que é interessante repetir esses vídeos aqui. Intercalar. Se você der um like. Inscreva-se e aperte sininho para receberem notificações. De acordo com ufologia. Para quem é um estudioso no assunto. Eu estudo ufologia já tem uns 10 anos. Tem pessoas que estudam ufologia a vida inteira. 50 anos estudando ufologia. Então. Então para essas pessoas. Vocês sabem muito bem. Que. Quando aumenta-se o número de ovnis. Um exemplo. Aparecendo muitos ufos nos Estados Unidos. Vai acontecer alguma coisa ali. Igual na época da segunda guerra mundial. Muitos ufos. Muitos ovnis apareceram. A chamada Foo Fighters. E muitos outros objetos surgiram na segunda guerra mundial. E. Por que? Porque estava tendo um conflito ali. Estava tendo um grande evento. Então sempre. Dizem que na. Quando houve um tsunami também na Indonésia. Foram vistos ufos. Quando houve aquele atentado em Nova York. Também foram vistos ufos. OVNIs. Então sempre. Quando acontece um grande evento. Os ufos estão presentes. Então de acordo com ufologia. A ufologia já observou isso. Os ufólogos já observaram isso. Os ufos estão aparecendo em todo lugar do planeta. Aqui da UANA. Brasil. Cabo Frio. Búzios. As pessoas estão vendo objetos estranhos. Com maior frequência. Não só no Brasil. Mas também no mundo. Significa que vai acontecer. Um movimento. A nível planetário. Tem isso que devemos nos atentar. Muita paz. Muita luz a todos. Que o Senhor possa. Abençoá-los. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.